Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo, tudo belezinha, tudo na paz, Rimas Compilation HD, com o vídeo. Nove fatalities sofridos pela plateia. Nossa, então se você gostar, deixe seu like e se inscreva no canal, beleza? Então vamos pro vídeo. Vocês vão assistir a nove fatalities sofridos pela plateia. Aquele momento quando a plateia interfere de alguma forma na batalha, e aí o MC não gosta, já solta aquele fatality monstro. Então já vai deixando um like aí, se inscreve no canal, comente se faltou algum fatality que eu não coloquei, que eu aí já faço a parte 2 e já solto semana que vem. Então sem muita enrolação, assistam aí nove fatalities sofridos pela plateia. Mano, entende, sabe que nessa parada o crono surpreende, você fala lololô, é nesse ML, eu sou coceiro, então passa loratadina na sua pele. Vai ter rap biológico, sabe que eu sou sistema imunológico, sabe que agora você tá no destroço, contra o MC me querendo a você, eu sou veneno, o anticorpo. Ah, já começou, na última frase do brilho já tava, ah, ah, calma a boca. Caceta, atrapalhando. O anticorpo mais é no fim, vai me dar loratadina, tem alergia a MC ruim. Então, o anticorpo, são quatro elementos, percebi que além de MC ele é dançarino. Eu sou dançarino mesmo, pois essa porra também é break, você sabe que nessa parada rima até amanhã. Porque agora mano, eu falei que eu sou loratadina, você não me aguenta nem se você for fazer isso. Você tava lá há cinco anos vendo as batalhas de Pelé e Marciano, não, você foi há dois anos atrás. Eu falei dele, não falei de você, fica quieto aí atrás. Demorou. Você quer falar de estação agora não tem sorriso, hoje você não vai ter luz para o paraíso. Eu sou muito avançado, né xará? Não vem com cara feia que agora eu vou te espancar. Inglês, sei que desmereceu a quebrada. Só porque o cara vem de favela, ele não pode ter uma linguagem avançada. Calma aí, tem que ter que sentir a mão depois. Você vai chegar e pensar aqui na luta. Da hora a Maresinha fazendo panela pra você, então demorou. De novo, Maresinha, uma pergunta. Quem que te perguntou? Vai tomar no seu... Vou causar seu suicídio. Você é mais feio que essas meninas querendo chamar a atenção pro vídeo. Aí, meu mano, esse aqui é o samurai. Ele falou que o que ele fala, ele aprende com teu pai. Aí, meu mano, ele tá enganado. Você nem tem pai, me teve orgulho e te deixou, foi desistado. Eu não sou a profissão, meu amigo, eu faço a improvisação. Se aqui aparecer, eu vou te dizer. A batalha é com ele, a batalha é com você. Não é certo ele falar. Não, claro. Porque aí, a batalha é batalha. Leva pro pessoal, pro coração, assim, os caras loucos. Nossa senhora. Eu tenho um filho aqui, olha que tu não. Máximo respeito, os moleque é inteligente. Primeira vez que eu colo, eu vou vir que vai ser couro de presente. Aí, cê entende. Cê se exaltar, só pra te explicar. Máximo respeito só existe no GTA. Eu vou te fazer, não adianta rir, que eu tô falando com você. Cê sabe, né, moleque? É isso que eles gostam. Ele atacou o Vick, essa era a minha proposta. Aí, moleque, parabéns, faz a triagem. Cê fez o que milhares aqui, não teve coragem. Eu tô com ele, o que gritou, é o mais derrotado. Eu tô ligado no chão, tá com isso falado. O Vick é embaçado, acaba com os arrombados. Pá, de falsidade comigo, sua habilidade. Meio de utilidade, hipocrisia não reina. Tá ligado, né, meu truta? Nós invade a fazenda. E degola sua cabeça que nem ministro em fazenda. Tá ligado, meu mano, que eu vou ter que expressar. E no canto do nacional, tua mina tava de quatro dano com o Teaga. Pode crer, eu prossigo. Eu tô batalhando com teu namorado, então cala a boca, a batalha não é contigo. Gol! Meu Deus, velho! Mesmo assim, parceiro, eu sou brasileiro. Olha só, no chupo, a planeta, só o jurado que ele queria ver ser um pouco mais sacrado. É, eu não. Ser um pouco mais sacrado. E desse jeito eu vou fluir. Mas eu te falo, nesse round, tá vendo? Que o pique menino já te fez cair. E desse jeito, falando, eu vou falar. Era mais dois meses, parceira, é só contar. Nossa, nossa senhora. E por hoje é só, Fuminha, muito obrigado por assistir até o final. Se inscreve no canal, Fuminha, pra conhecer os próximos vídeos. Estou soltando aí três vídeos, quatro vídeos por semana. Muito obrigado mesmo por assistir. Não se esqueça de deixar o like e comentar. Tamo junto e até a próxima. É nóis. Até, menino. Ah, mano, muito bom. A gente não tem que ver esse vídeo. Não tem que ver? Tá bom, tá bom. Gostei. Mano, que pega-se, hein? Das patadas. Só cacete, mano. Eu pensei, ó, você e vocês ficam aí. Não me atrapalhem, não. Não me discursitem, não. Cala a boca. Quem te perguntou? Você aí atrás, cala a boca. Tô batalhando com ele, não é com tu, não. Meu Deus, até o pai rolou ali, mano. Nossa, pai de samurai. Tô batalhando com teu filho, não com você. Cala a boca. Se vocês gostaram, não se intrometam. Só deixa o like ficar lado. Nem comente. Nem comente. Não queremos. Tamo junto, até o próximo Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.